Olá, muito boa tarde! Você vai acompanhar no TV Esportes deste sábado, Supercopa abre a temporada do futebol feminino brasileiro. Inter e Atlético Paranaense se enfrentam esta noite no Beira Rio. União Corinthians enfrenta o Brasília, fora de casa pela Liga Nacional de Basquete. Gaúcha campeã do mundo de Muay Thai cria campanha para poder disputar mundial na Tailândia. E ainda tem o gauchão de futebol, as primeiras competições do futsal da temporada e os destaques da agenda esportiva. TV Esportes está começando. Muito bem, e a gente começa o TV Esportes destacando a estreia do Internacional na Supercopa Feminina de Futebol. As coloradas enfrentam o Atlético Paranaense esta noite em Porto Alegre. A competição abre o calendário nacional do futebol feminino para a temporada de 2023. As gauchas enfrentam as paranaenses a partir das 6h45 no estádio Beira Rio. Com o elenco reformulado, o Inter terá 33 atletas que iniciam o ano, entre remanescentes de 2022, reforços e jogadoras promovidas das categorias de base. Participam da Supercopa Feminina de Futebol, oito clubes distribuídos em quatro grupos com duas equipes em cada um. Se classificam apenas os vencedores das chaves para a semifinal. A decisão acontece no dia 12 de fevereiro. E o intervalo é curto para o início do brasileiro feminino A1, que se inicia no dia 26 de fevereiro. Grêmio e Amoré abrem hoje a quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida vai ser disputada na Arena a partir das quatro e meia da tarde. O estádio Tricolor vai ser o palco de um duelo entre o líder isolado e o penúltimo classificado. Após dois jogos fora de casa, o time de Renato Portaluppi irá reencontrar a sua torcida, que ainda feliz da vida com a campanha quase perfeita até aqui. Quatro vitórias, seis gols marcados e apenas um sofrido. Mas a bola também rola neste sábado em outras duas partidas. No estádio Centenário, às quatro horas, o Caxias pega o esportivo. E em Erechim, tem Ipiranga Juventude, esse a partir das seis e meia. No domingo, mais três desafios. Destaque para a visita do Inter ao Novo Hamburgo, às oito e meia da noite. Em recuperação no campeonato, os colorados vêm de dois triunfos consecutivos no Beira Rio. No mesmo dia, às sete horas, o Avenida recebe o São Luís nos Eucaliptos, enquanto o São José encara o Brasil de Pelotas no Paço da Areia. E a gaúcha campeã do mundo de Muay Thai, Simone Santos, criou uma campanha para financiar participação no Mundial da categoria de 12 a 20 de março na Tailândia. E nós conversamos com ela aqui no estúdio no início desta semana. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Microfone? Boa tarde. Aí, maravilha. Bom, primeiramente, eu quero que você fale um pouquinho da sua história, né? Campeã mundial e justamente agora com esse trabalho quase solo, né? Num CT teu, num centro de treinamento teu, que também está o Lucas e as tuas duas filhas também treinando. É isso mesmo. Em 2019, eu fui campeã mundial de Muay Thai na mesma WMF, campeonato que eles vão participar agora. E de lá para cá, graças a Deus, o esporte me proporcionou ter o meu CT e conseguir botar eles para lutar também, Atlético. Nesse campeonato mundial que tu participaste, tu também fizeste uma vaquinha ou não? Não sei. Também foi necessário uma vaquinha para os custos, não? Sim. Também eu fiz uma vaquinha para eu não poder ir, porque no momento lá não tinha dinheiro. Aí eu fiz a vaquinha, eu vendi doce, eu fiz galeto, eu batalhei. Batalhei. Batalhei para ir. Foi mais difícil a batalha dos custos do que o mundial. Foi mais difícil. A gente está falando disso, não sei que tudo é difícil, mas é dificuldade imensa. Foi mais difícil buscar o dinheiro, conseguir, para poder ir, do que lutar, na verdade. Porque lutar é o que eu gosto de fazer, né? Sim. Então, foi diversão. O teu trabalho agora são com as tuas duas filhas e com o Lucas. São os três que participaram no Rio de Janeiro, do brasileiro no Rio de Janeiro em 2022, é isso? Isso. Eles disputaram o campeonato gaúcho, que foi em Bento. A gente foi para o Rio de Janeiro, o tal brasileiro, e aí vem a convocação da seleção brasileira de Muay Thai para eles disputarem o mundial na Tailândia. A Bianca. A Bianca, o Lucas, a Kathleen. A Kathleen. A Kathleen. E agora a gente teve uma nova convocação. O Luan também vai. São quatro, então. Então, agora são quatro. A luta para quatro. É. A gente sabe que é muito difícil, mas a gente é sonhador. Então, a gente está em busca. Sem dúvida. Bom, eu queria falar um pouco com o Lucas e com a Bianca. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês. Bom, a Bianca, a Bianca Tainá, Tainá, Bianca, tu já tem uma inspiração, né? Tu vem de casa já essa inspiração, né? Como é que foi justamente esse início, assim, para ti justamente? E agora essa luta aí para ir para a Tailândia? Acho que, pelo fato da minha mãe ser campeã mundial, eu acho que incentivou mais. Tipo, eu posso ser campeã mundial, eu posso ser mais. Então, com ela do meu lado eu consigo sonhar maior, sonhar grande. Eu acho que é isso. Não podia ficar no sofá, né? Não podia ficar no sofá. Nenhuma das duas, né? Não, nenhum dos filhos. Nenhum dos filhos, todos são atletas. Todos são atletas. Todos são no Mai Tai? Todos? Não. Não? Eu e a Kathleen, a gente é do Mai Tai. A Larissa, de 11 anos, é da natação e a Manu, de 6, é da ginástica. Que maravilha, hein? Que maravilha. Bom, justamente, como é que está sendo, para lutar o Mundial, a expectativa, o que que está esperando justamente? Claro, tem essa luta anterior de busca dos custos, do dinheiro, mas qual é a expectativa justamente de ir para o Mundial e também, assim, o que que tu esperas, assim, continuar no Mai Tai, ir para outras modalidades? O que que está tu, como atleta? Eu vou continuar no Mai Tai, né? Mas a expectativa é grande, né? Demais. Mas eu estou indo lá para ganhar e trazer o título e continuar em casa, né? E o nível de, até mesmo de atletas que tu possa esperar lá, que tu possa esperar lá por lá? É um nível bem grande. É que a Tailândia, o Mai Tai é de lá, né? Então, as pessoas de lá são muito boas. Então, eu não espero ser fácil a luta, mas eu espero trazer o título para casa. Maravilha. E, Lucas, como é que é a tua história no Mai Tai? Como é que tu conheceu justamente a Simone? Eu comecei treinando com a Simone em uma outra academia e depois eu comecei a treinar lá no CT com ela e, desde lá, foi muito bom treinar com ela. Ela inspira bastante a gente, incentiva a gente bastante a lutar e treinar lá. E aí, expectativas, ela é muito legal para a gente, treina bastante e puxa bastante a gente. A gente está vendo algumas imagens justamente dos treinamentos. Bom, desde quando vocês, bom, tu tem inspiração da tua mãe, mas quantos anos vocês dois começaram? Eu comecei com nove. Com nove. Eu comecei com nove. Com nove. E também? Com nove. Com nove. Só confirmando, nove anos e tu com seis. Não, nove também. Nove também, os dois com nove. Maravilha. Bom, e tu pretende ficar com Muay Thai ou para outra modalidade? Sim, por enquanto Muay Thai, mas daqui a pouco eu estou querendo começar. Como é que tu pega o microfone da Bianca ali? Também estou começando a querer treinar um jiu-jitsu também e ir para o MMA, futuramente. Bom, eu quero falar um pouquinho agora com a Simone, justamente. Simone, sobre como é que tu, justamente, teve essa sua trajetória no CT e como é que percebendo, justamente, assim, surgindo o centro de treinamentos, fazendo esse trabalho no centro de treinamentos e já tendo esses frutos, né? Tu plantou uma sementinha e veio te interessando. Como é que tu percebe, justamente, esse sentimento de ver toda essa construção, dessa trajetória no Muay Thai e o que o Muay Thai te proporcionou, né? O esporte está proporcionando para a tua família também. Então, assim, antes de eu conhecer o esporte, o Muay Thai, né? Então, eu não tinha muito... Eu não sabia para que lado eu ia. Então, quando o Muay Thai veio para mim, ele veio para mim e já veio com outro, assim, de eu poder incapacitar outra pessoa. Aí, quando eu abri o CT, foi assim, eu vou passar o que me ensinaram, porque não pode morrer em mim o que me ensinaram. E aonde vêm eles, aonde estão vindo outros alunos. Então, assim, eu acho que a ideia é incapacitar outra pessoa, ajudar outra pessoa a dizer que ela é capaz de buscar, né? Eu fui lá, eu trouxe o título. Agora é a vez deles de fazerem a mesma coisa ou melhor. O centro de treinamento hoje, quantos atletas? A gente está com 51. 51 atletas. E a idade... É, é mista. Mista, né? Então, assim, tem todas as idades lá, né? A gente tem a Cláudia, de 60. Olha aí. E a gente tem o índio, o índio está com 9. 9. Bom, justamente, até, claro, as tuas filhas, até o próprio Lucas, podem trazer para nós aqui um pouco dos benefícios do Muay Thai. Mas, até mesmo o pessoal tem uma curiosidade, o que o Muay Thai, as características do Muay Thai na luta, assim, nessa modalidade, assim, o que fortalece e até mesmo em relação a todo o corpo, o que se desenvolve até mesmo? Bom, quando eu comecei no Muay Thai, eu tinha depressão. Então, já começando por aí. Estava sobrepeso, então mudou muita coisa. Já lutei nos 52 quilos. Então, assim, o Muay Thai, ele fortalece a mente, principalmente, a gente tem que estar com uma mente muito boa. Então, isso me ajudou muito pela minha depressão. O físico tem que correr todos os dias, né? Então, assim, acredito que o Muay Thai, para mim, é a minha base, é tudo. Hoje, eu não consigo viver sem ele. Então, assim, graças a Deus, o Muay Thai me te olha a depressão, dá sobrepeso. Então, sem dúvida. Bom, o pessoal participar da campanha, a vaquinha virtual, como é que o pessoal pode encontrar vocês também nas redes sociais, como também ajudar com os custos? Existe um Pix, um Instagram, como o pessoal pode ter mais informações? A gente está vendo o Pix ali embaixo, ali. Isso, a gente tem um Pix aqui, a gente fez uma vaquinha online também. O Pix está no nome da Lisiane, que é a moça que coordena o dinheiro. E a gente está indo na Sinaleira, todos os dias, com banner, as pessoas conhecem. Então, é isso aí. Maravilha. Na Sinaleira, você também angariando fundos para os custos. Olha, eu desejo toda a sorte para vocês. A gente está de portas abertas e vai continuar divulgando, trazendo trabalho, sempre esses trabalhos são importantes. Parabéns pelas vitórias aí. E ainda longa. Obrigada. E eles vão ganhar e a gente vai voltar aqui. Certamente. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Tainá. Estão definidos os primeiros confrontos do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano 2023. A competição será disputada em dois turnos, com os times divididos em dois grupos. A competição será disputada em dois turnos, com os times divididos em dois grupos. Na primeira semana, a partir do dia 12 de março, o atual campeão gaúcho Santa Maria Soldiers enfrenta o Canoas Bulls e o Porto Alegre Pumpkins pega Carlos Barbosa Chimangos, jogo a ser sediado em Guaíba. Já a semana dois, no dia 26, estão programados duelos dos Soldiers contra o Gravataí Spartans e Erechim Coroados versus Pumpkins. A partir de nove de abril, a semana três, irá confrontar Spartans e Bulls em Gravataí e Chimangos e Coroados em Carlos Barbosa. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVA Esportes. Fica aí, é só um minuto. Noite de conferir a 14ª rodada da Liga Nacional de Basquete. União Corinthians encara o Brasília no Distrito Federal. A partida está marcada para a Arena Nilson Nelson, a partir das seis horas. O time da casa vem de três derrotas consecutivas. A mais recente para o Caxias Basquete, na última terça-feira. Jogando em casa, foi batido por 88 a 78. Já o time de Santa Cruz do Sul encerrou uma sequência de derrotas ao vencer o Cerrado, também na capital do país, na última quinta, por 107 a 99. O confronto foi decidido na prorrogação. O cestinha foi o ala-pivô Augusto, do União Corinthians, que terminou o jogo com 33 pontos. Além disso, ele ainda se destacou apanhando 10 rebotes. Outro representante gaúcho no NBB, o Caxias Basquete, joga na segunda-feira contra o Pato Basquete no Paraná. A partida está marcada para as sete e meia da noite. Bom, e aqui no TVA Esportes, nós vamos falar agora sobre um esporte pouco conhecido no Brasil, mas com grande tradição na Europa, é o Carowell Sport. Para falar sobre esta modalidade, a gente vai conversar com o Christian Thier, que é treinador e coordenador sul-americano da Federação de Carowell, e ele tem um currículo, um título de campeão mundial. Boa tarde, Christian. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA. E eu quero que, primeiramente, tu nos explique o que é esta modalidade. Quero, Bel. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da TVA Esportes. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui presente, compartilhando um pouco da informação sobre este esporte, que já é um esporte de bastante ascensão a nível internacional e que, aos poucos, vem ganhando bastante espaço e notoriedade aqui em nosso país. Bom, o Querobel Esporte é uma modalidade esportiva com regras e regulamentos próprios, onde o atleta utiliza a ferramenta Querobel, que popularmente conhecido é uma bola de ferro com uma alça, onde se tem uma modalidade esportiva que se disputam competições em provas oficiais de 10 minutos, que podem ser com um ou dois querobels, e provas também de meia hora, de endurança, de resistência, que são as provas de maratona. Destacando que, tanto nas provas de 10 minutos, que são as provas clássicas, quanto as provas de meia hora de maratona, o atleta não pode largar o querobel ou os querobels no chão. Tem que finalizar a prova realizando os movimentos técnicos e validando as repetições. As modalidades e categorias dentro do querobel esporte, elas são divididas em cargas do querobel, nós temos as cargas iniciantes, as cargas amadoras e profissionais, e divididas também por categorias de peso corporal, do atleta e por idade, onde nós temos categorias para crianças, categorias para adolescentes, para jovens, adultos e também veteranos. Muito bem, eu queria que tu falasse um pouquinho justamente aí, como é que esse esporte ingressou aqui no Rio Grande do Sul, e até mesmo a questão de atletas, como é que o pessoal acabou descobrindo essa modalidade, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil? Bom, o querobel, como já foi dito, ele é um esporte relativamente novo aqui em nosso país, ele iniciou oficialmente, mais precisamente aqui no Rio Grande do Sul, em 2014, em outubro de 2014, com a realização do primeiro campeonato oficial gaúcho de querobel esporte, que aconteceu aí na cidade de Novo Hamburgo. O esporte, ele entrou no Brasil em meados de 2012, 2013, com a realização de treinamentos com a ferramenta, tínhamos pouco conhecimento ainda acerca da modalidade esportiva, que se utilizava o querobel mais como uma ferramenta de treinamento físico, mas não voltado à vertente esportiva. Mais precisamente, em julho de 2014, eu viajei à Europa para fazer uma especialização em cima dessa modalidade esportiva do querobel esporte, onde tive contato com treinadores, com atletas, o qual pude trazer na bagagem um pouquinho de conhecimento para iniciar a implantação dessa prática esportiva aqui no nosso país. Então, o Rio Grande do Sul, hoje, ele é pioneiro dentro do nosso país na prática e no desenvolvimento do querobel esporte. Que legal! De 2014 para cá, muita coisa foi acontecendo. Foram formando atletas, formando atletas, formando treinadores, e muitos eventos também foram acontecendo a nível estadual e competições internacionais também. Muito bem. Bom, a gente falou, né, que ingressou recentemente, mas o Brasil já tem já uma participação, já tem participações em mundiais, né, e até, inclusive, como tu falaste, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul está se destacando até mesmo, tem algumas competições acontecendo já em 2023, né, tem o Sul Brasileiro, em Juí, tem o Sul-Americano, tem justamente o Brasil representando em mundiais na Hungria, Itália, Portugal, participação no pódio. Eu queria que tu falasse justamente sobre isso, né, sobre essa questão das competições que o Brasil, mesmo sendo um esporte muito recente aqui no país, mas já tem, já está se destacando, vamos dizer assim, né. É, perfeito. Bom, a nossa trajetória internacional, ela começou em 2017, em outubro de 2017, onde eu e minha esposa, a Roberta, viajamos para a Grécia para participar da 25ª edição do Campeonato Mundial de Carabé Esporte, que aconteceu na cidade de Lutraque, distante cerca de 100 quilômetros da capital, Atenas. Levamos na bagagem, né, muitos anseios, muitos medos e uma expectativa muito grande do que iríamos encontrar lá, porque, afinal de contas, o esporte, ele estava apenas engatinhando há três anos que a gente praticava de forma, né, mais eficiente e sistemática a modalidade aqui no Brasil. Vínhamos fazendo uma preparação, né, ao longo desses três anos, visando chegar nesse Campeonato Mundial e, primeiro, se inserir, tá, dentro do contexto, conhecer atletas, conhecer o formato da competição do Campeonato Mundial e, principalmente, trazer na bagagem de experiência para que pudéssemos, ao chegar no Brasil, colocar em prática e fazer com que o esporte crescesse, né, como um todo. E, para a nossa grata surpresa, tá, fomos agraciados com duas colocações no pódio. O Brasil subiu no pódio nas duas provas que participou. Eu participei da minha prova, que é a prova com dois querobels, que é o Two Arm Long Cycle, são dois querobels de 32 quilos na categoria Elite, a categoria profissional, onde me sagrei já vice-campeão mundial profissional de querobel esporte na minha categoria. Bacana. E a minha esposa, Roberta, ela subiu no pódio e conquistou o terceiro lugar na categoria Amadora, com um querobel de 16 quilos. Legal. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, quais são as competições agora que estão previstas aí? Tem etapa, tem seletivo do Mundial, tem sul-americano, e em novembro de 2024 tem o Mundial, é isso? Isso, perfeito. O ano de 2023 mal começou e ele já está bem intenso, né? Nós teremos agora, nos dias 1º e 2º de abril, aqui em Juí, o campeonato, a etapa do Campeonato Sul Brasileiro de querobel esporte, que já será um preparatório, né, para o Campeonato Mundial, que vai acontecer em junho, na cidade de Sikesper Herberg, distante a 70 quilômetros de Budapeste, na Hungria. E em novembro, no feriado de 2 a 5 de novembro, aqui em Santiago, na cidade onde eu resido, tá, irá acontecer o Campeonato Sul-Americano, de querobel esporte e brasileiro, e também a seletiva para o Campeonato Mundial de 2024. Então, nós temos um ano bastante intenso, bastante cheio de competições, onde os atletas já estão, né, fazendo a sua preparação, visando essas competições principais aí durante o ano. Legal. Bom, quem quiser conhecer, praticar o querobel, como o pessoal pode ter contato? Bom, nós temos hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de querobel esporte, que tem sede aí na capital, em Porto Alegre, e desenvolvemos o treinamento e a formação de atletas no interior. Nós temos cidades polo, que hoje desenvolvem a prática do querobel esporte, voltado à formação de atletas e competição, e podemos destacar aqui o município de Santiago, o município de Juiz, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, que fica todos esses municípios aqui, que ficam nessa região centro-oeste, aqui em fronteira, e a capital, Porto Alegre. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a modalidade, saber se existe esse tipo de treinamento em sua cidade ou próximo, pode entrar em contato comigo, através das redes sociais, que eu terei o maior prazer de ajudar e conversar. Maravilha. Christian Tier, treinador e coordenador sul-americano da Federação de Querobel, muito obrigado por trazer aí esse esporte que está engatinhando, mas que já está trazendo frutos para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Muito obrigado pela gentileza e sucesso. Com certeza a gente está aqui difundindo também cada vez mais o Querobel Sport, aqui no país, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, e um grande abraço a todos. Valeu, abração. Duas competições abrirão o calendário 2023 do futsal masculino no Rio Grande do Sul, a Copa dos Campeões e a Supercopa Gramado de Futsal. A Federação Gaúcha de Futsal anunciou que no mês de março ocorrerá a Copa dos Campeões. A competição irá contar com as equipes campeãs da Série Ouro, Série Prata e Copa RS do Sertame Passado, e será realizada em Carazinho. O torneio contará com a participação da ABF de São Lourenço do Sul, campeã da Série Ouro, da Ser Santiago, campeã da Série Prata e da Ser Ceza, campeã da Copa RS da temporada anterior. O título da Copa dos Campeões garante vaga na Copa Sul, competição nacional organizada pela Confederação Brasileira de Futsal, que será realizada no final de outubro, em Santa Catarina. Um pouco antes, no dia 27 de fevereiro, começa a Supercopa Gramado de Futsal. A competição é organizada pela Ser Gramado, com o apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Liga Gaúcha de Futsal. A disputa contará com a participação de sete times da Liga Nacional de Futsal. A CBF, Atlântico, Joinville, Magnus, Minas, Pato e Praia Clube estão confirmados no torneio ao lado da equipe anfitriã, Ser Gramado. O sorteio dos grupos acontece nos próximos dias. Na edição de 2022, o campeão foi o Magnus Futsal, de Sorocaba, interior paulista. Chegou a hora da agenda aqui no TVE Esportes. Está rolando em Guaporé a abertura do Gaúcho de Ciclismo 2023. É a primeira etapa do Campeonato de Ciclismo de Estrada, organizada pela Speedbike Guaporé, com o apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo. A competição ocorre no Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. As duas primeiras largadas começaram neste sábado pela manhã e terão mais duas hoje à tarde. Com 3.080 metros, o Circuito Serrano, composto por nove curvas e uma reta com 800 metros de comprimento, recebe os mais rápidos sobre duas rodas em solo gaúcho. São mais de 300 ciclistas das categorias Sub-30, Júnior, Juvenil, Sub-23, Elite, para Ciclismo, Open, Estreante, Master, A, B, C e D, tanto no masculino quanto no feminino. E amanhã começa a temporada 2023 do Boxe Gaúcho. Em Canoas, no ginásio Bolão Gaúcho, acontece o torneio Estímulo Kid Trovão, a primeira competição classificatória do ano. Pela manhã tem pesagens e reunião técnica. O início das lutas das diversas categorias está marcado para uma hora da tarde. O ingresso custa R$ 15,00. E ocorrem até hoje as disputas da 29ª Copa da Juventude de Vela no Iate Clube Santo Amaro, em São Paulo. Esse é o principal evento da Confederação Brasileira de Vela, voltado aos jovens velejadores. O campeonato conta com mais de 150 atletas de diversas regiões do país. O Clube dos Jangadeiros de Porto Alegre tem representantes nas classes Ilka 6 e Duetniner. E o Veleiros do Sul, também da capital gaúcha, conta com 16 representantes distribuídos nas classes Ilka, Duetniner e 420. Estão previstas para este sábado as regatas finais e a cerimônia de encerramento. Nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta na segunda-feira, ao meio-dia. Bom final de semana e até lá! O TVA Esportes volta na segunda-feira, ao meio-dia.